Vem ter notícia boa aqui no Alterosa Alerta, essa aqui é ótima. Lagoa da Prata é a primeira cidade de Minas no ranking da desburocratização. A cidade é a sexta do país nesse ranking. Vamos ver. Paulo abriu esta loja de conveniência em Lagoa da Prata há quatro meses. Quando ele resolveu se tornar empreendedor, não imaginava que a regularização do negócio seria tão fácil. Procurei a casa mineira, deram toda a assistência, abri o meio, abri tudo. Fui na prefeitura de um dia para o outro e já estava tudo pronto. Foi com os dias. Só cheguei, marquei num dia, no outro eu voltei e cheguei e já estava tudo agilizado. Surpreendeu pela facilidade e pela rapidez, né? Em Lagoa da Prata, a prefeitura está desburocratizando o processo de abertura de empresas. O município publicou um decreto regulamentando a Lei de Liberdade Econômica. E com isso, definiu mais de 500 atividades que não precisam de atos públicos para funcionar. Que são as licenças ambientais e outras licenças, além também do Alvará, principalmente. E por que nós fizemos isso? Porque essas atividades consideradas baixo risco não causam impactos no meio ambiente, na vizinhança, questão de poluição, praticamente inexistem. Então, por isso que nós resolvemos desburocratizar. A ideia da lei é facilitar a vida do empreendedor. E com isso, contribuir para a geração de emprego e renda, estimulando a abertura de novos negócios. Com as mudanças promovidas pela lei, Lagoa da Prata agora é a cidade do estado, com mais atividades econômicas dispensadas de alvarás e licenças para funcionar. Além de liderar essa lista em Minas, o município é o sexto do país no ranking que mostra a desburocratização. E a intenção da prefeitura é criar ainda mais ferramentas para facilitar a vida do empreendedor. Como o projeto Lagoa Livre para Crescer, a burocracia diminui, mas as empresas continuam a ser fiscalizadas e precisam cumprir as regras para funcionar. A fiscalização continua a posse, quando o comércio está aberto, para poder ver se está tudo nos trâmites legais. Isso é bom para todo mundo. O objetivo é justamente colocar o empreendedor firme ali para poder abrir seu comércio, abrir seu negócio. Raíssa trabalha em casa. O quarto é também o escritório da empresa que ela abriu para prestar serviços de marketing. A facilidade para registrar o negócio serviu de incentivo para a empreendedora. Além de eu passar uma imagem melhor para os meus clientes, de uma profissional que emite nota, que está com os documentos tudo certinho, eu sinto que eu tendo esse apoio, é bom para mim, é uma segurança que eu tenho, então com certeza ajuda bastante. Ontem a gente ainda falou sobre essa questão das atividades econômicas, da visita que Divinópolis recebeu. Falei sobre o diagnóstico da economia, que é importante para traçar metas, para planejar acima de tudo. E Lagoa da Prata já está um pouco além disso. Lagoa da Prata já está, de certa forma, diminuindo a burocracia para que as pessoas legalizem os seus negócios. E tem que ser dessa forma. A gente fica feliz de poder dar essas notícias, principalmente depois de um momento tão difícil. Os empreendedores interessados em orientação sobre o processo de abertura ou regularização de empresas podem procurar a Sala Mineira do Empreendedor, que fica na Associação Comercial, na Rua 27 de Dezembro, 136, no centro de Lagoa da Prata. Vá lá, legalize o seu negócio, né? Com certeza todos têm a ganhar com isso. Meio de dez, agora a gente vai ver como fica.